Naquela tarde, a tarefa era responder a uma pergunta. E que pergunta era essa? Como se lê um livro? Ah, o Tião, o menino Tião, recebeu essa tarefa. Ele tinha que responder como se lê um livro. Aí, ele vai conversar com algumas pessoas da família. Vejamos as respostas. Pai, como se lê um livro? Ah, filho, depois que todo mundo for dormir, você escolhe um livro, se senta na poltrona da sala, abre o livro e começa a ler. Ai, qual será a outra resposta, gente do céu? Mãe, como se lê um livro? Essa é fácil, meu amor. Você pega um livro quando estiver com vontade de ir ao banheiro. Leva ele para lá, se acomoda no vaso sanitário, abre o livro e lê. A resposta da mãe, gente. Que delícia! Outras respostas virão. Camila, como se lê um livro? Depende, maninho, eu, por exemplo, coloco o livro na bolsa. Entro no ônibus e escolho um lugar para me apoiar e me segurar. Aí, eu tiro o livro da bolsa, abro e leio. Mas o ônibus está andando ou está parado? Andando! Olha só que ilustração mais maravilhosa. Quem será a autora dessas ilustrações tão lindas, hein? Vou contar para vocês. Está aqui um cad. Tia Maria, como se lê um livro? Oh, meu fofo, é muito simples. Você pega um livro, uma canga e o guarda-sol. Aí, você vai à praia, se esparrama na canga, embaixo do guarda-sol, abre o livro e lê. E o protetor solar? Olha, tem muitas respostas muito interessantes. Por exemplo, a resposta do vovô, do tiauzinho, vovô Ic. Vejam só a resposta dele. Voíque, como se lê um livro? Primeiro, você tem que colocar o livro embaixo do braço, tiauzinho. Quando você entrar numa fila, você pega o livro, abre e lê. Mas não pode se esquecer de colocar os óculos. Mas eu não uso óculos, vovô. Ah, mas eu uso. Olha que ilustração mais linda do voíque, o vovô do tiauzinho. Ah, mas está que livro lindo. Olha que ilustração mais linda é essa aqui também, olha. Olha que delícia que deve ser ler assim numa rede entre duas árvores. Que gostoso, gente do céu. É um livro muito lindo para crianças, jovens e adultos. Quando ele vai perguntar para a tia Júlia, a resposta da tia Júlia é muito interessante, né? Dona Júlia, como se lê um livro? Ih, tia, isso demora. Mas dá para fazer. Você tem que esperar o domingo chegar. Depois do almoço, quando o povo da casa estiver cuidando das suas próprias coisas e tudo estiver calmo, você pega o livro, abre e lê. É batata. Batata? Mas não era livro? Gente do céu. Olha, esse livro é todo muito lindo. Há várias outras respostas. Eu recomendo demais a leitura desse livro para crianças, jovens e adultos. A autora do texto é a Luciana Figueiredo e a autora das ilustrações, Marília Pirino. Tanto o texto quanto as ilustrações são maravilhosos, muito bem cuidados. São duas grandes artistas aqui, as autoras deste livro. Como se lê um livro? Olha que linda que é a capa. Gente do céu. Olha que é a contracapa. Bom demais da conta, né, gente? Gente, e pra você? Ah, como é que você diria? Você responderia de que forma é essa pergunta? Como se lê um livro? Ah, será que você diria, por exemplo... Ah, eu entro numa biblioteca, escolho um livro e leio. Porque às vezes você não tem um livro em casa, né? Você não pode comprar, às vezes você não tem condições. Ainda bem que existem as bibliotecas, né? Esses lugares mágicos. E as escolas costumam ter bibliotecas. Ah, onde vai da conta, né? Como se lê um livro?